Hoje é dia de mais um capítulo do TBC Memória. Vamos conhecer agora uma mulher que foi pioneira e deixou sua marca na história de Goiânia. No mês de seu aniversário, Goiânia é o tema do TBC Memória. E para começar, nada melhor do que trazer para você a história de uma mulher que foi pioneira na implantação da Polícia Civil na nova capital. Eu falo de Maria Augusta Jungmann. Quem vai falar sobre o pioneirismo de Maria Augusta é a filha dela. Eu me refiro à socióloga e professora aposentada da UFG, Ana Cristina Kratz. Olá, professora. É um prazer ter a senhora aqui com a gente para relembrar um pouco a história da sua mãe. O prazer é todo meu e eu agradeço a oportunidade de falar de uma pessoa que foi muito especial, não só por ser minha mãe, mas por ter sido realmente uma desbravadora, uma mulher à frente do seu tempo. Maria Augusta Jungmann, sua mãe, foi oficial de gabinete do chefe de polícia de Goiânia, que era Galeno Paranhos, de 1937 a 42. Como é que aconteceu isso? Goiânia, uma cidadezinha pequenininha, não tinha nada, uma moça jovem ainda, num cargo tão importante como esse, tão masculino. A minha mãe teve que assumir o comando da família com a morte do pai dela em 1937, e que era muito ligado ao Pedro Ludovico. E nessa ligação, ela precisava de sustentar a família e vir para Goiânia, que estava se mudando, né? A capital estava mudando e ela precisava de um emprego. E o Pedro Ludovico trouxe ela para Goiânia, nomeou para a polícia, como oficial de gabinete, trabalhando com o doutor Galeno Paranhos. E ela, ao mesmo tempo, era uma pessoa que se especializou em polícia técnica. Então, ela esteve em São Paulo, fazendo curso, ficou seis meses em São Paulo, fazendo curso de polícia técnica e voltou para implantar essas técnicas na Polícia Civil de Goiás. Quer dizer que antes era muito empirismo, a pesquisa policial não tinha base científica, e ela foi lá e ajudou a trazer, foi isso? Em 1939, ela já tinha mais de um ano de polícia, aliás, tinha quase dois anos de polícia, ela chefiou uma missão, que foi a São Paulo para conhecer a Polícia Técnica de São Paulo. Goiás não tinha Polícia Técnica, então eles foram conhecer todas as técnicas de investigação, essas técnicas que eram inovação na época. Essa missão voltou e ela ficou em São Paulo, durante seis meses, fazendo curso de Polícia Técnica. Terminado isso, ela voltou, retomou e assumiu o seu lugar na polícia em Goiânia. E ela contava para vocês como era enfrentar, vamos dizer, trabalhar num universo basicamente masculino, e ela ainda é uma moça nova, solteira ainda? É, minha mãe, além disso, era uma moça muito bonita. E ela entrou na polícia com 18 para 19 anos, então ela era muito nova quando ela entrou para trabalhar na polícia. Ela não relata na vida dela assédio, ela acha que ela foi bastante protegida pelo Dr. Galeno. Então, o Dr. Galeno foi uma pessoa que foi fundamental para que ela pudesse exercer o cargo como técnica, e não como uma pessoa que, vamos dizer assim, que passaria pelo assédio das outras pessoas. Vamos fazer uma apanhada histórica, que a sua mãe, Maria Augusta Júgui, foi oficial de gabinete de 1937 a 1942. Se a minha memória não me falha, Pedro Ludovico foi interventor até 1945, e depois foi governador de novo. Isso. Quer dizer, tinha essa ligação política. Por que ela parou em 1942, jovem ainda, com a carreira promissora? Ela parou porque se casou. Ela se casou e foi morar em Minas Gerais. Meu pai era mineiro, esteve em Goiás de 1938 a fim de 1941. Em 1942, ele conseguiu voltar para Minas, conseguiu um emprego em Minas e conseguiu voltar para Minas. E ela, em maio de 1942, se casou e pediu demissão da polícia. E depois desse tempo todo, já vocês, no convívio familiar e tal, se conversava muito sobre isso, sobre ela ter sido oficial de gabinete, ter trabalhado na polícia? Ela considerou o trabalho como um trabalho extremamente sério, que fez dela a pessoa que ela era. Ela era uma pessoa muito reta, muito forte. Ela era uma pessoa que comandou, digamos assim, a família com bastante seriedade. E a polícia fez parte da história da vida dela e da formação da personalidade dela. Porque, de fato, não era fácil uma mulher que fez curso normal. O que se fazia? A mulher estudava e virava normalista. Professora primária. Como é que você sai de professora primária para a polícia técnica? Quer dizer, é um esforço grande. Ela tinha uma curiosidade enorme. Ela era, imediatamente, aprendeu a dirigir automóvel, aprendeu a pilotar avião. Ela pilotava avião? Ela pilotava avião. Então, ela tinha realmente toda uma... Mas, naquela época, não tinha brevê em Goiás. Em 37, 38, não existia esse tipo de serviço aqui ainda. Mas ela era uma pessoa muito curiosa e muito estudiosa. Então, ela levou muito a sério o trabalho. E olha que interessante. A gente colocar na régua da história, né? O papel dela na luta pela emancipação da mulher. O cargo que ela ocupou, dirigir carro, pilotar avião. Só do período que ela esteve na polícia, de 37 a 42, por exemplo, a mulher teve direito a voto no Brasil na Constituição de 34. Aí veio a Constituição do Estado Novo, que acabou com tudo. Quer dizer, ela ocupou um cargo como esse e nem tinha direito a voto ainda. Exatamente. Nessa época, foi quando se cortou o voto da mulher. Mas ela fez parte de um grupo de mulheres que foi pioneira mesmo. Que enfrentou o mundo masculino, ocupando uma posição masculina, sem se amasculinizar. Pelo contrário, era uma mulher que frequentava os bailes da cidade, de Goiânia. Frequentava a alta sociedade. Professora, muito obrigado. Importante demais a sua participação aqui para a gente ajudar a resgatar a história das pessoas, os homens e as mulheres que ajudaram e constroem o nosso Estado. Muito obrigado e até a próxima. Eu é que agradeço, muitíssimo obrigado. Para mim foi uma honra essa entrevista. É isso aí, voltamos na próxima semana. TBC, ajudando a preservar a memória de Goiás. Bacana, né? Grazie. Tchau.